As pessoas ainda acham que você vai abrir uma câmera e vai falar qualquer coisa que vai vir aleatório. Não, você tem que estudar por trás o que você vai falar. Se você realmente abrir uma câmera e começar a falar do nada, óbvio que você vai sair muito mal. Então assim, você tem que entender o que você vai falar antes de você falar. Por isso que as pessoas às vezes acabam falando bobeira, porque acham que é só simplesmente dar a sua opinião. E não, você precisa ter pelo menos um conhecimento prévio daquilo que você vai falar, né? Em qualquer área. E blogueiras fazem isso. Elas nunca vão falar de uma bolsa, de um sapato, se elas não estudarem a marca, não estudar o conteúdo. Por mais natural que pareça. Exatamente.